Hoje nós vamos falar de um velho conhecido, o estresse. Essa sensação de cansaço que nos sequestra depois de uma manhã no trânsito, ou de discutir com o companheiro ou a companheira, de pensar em como pagar os boletos no final do mês, ou tudo isso junto e mais um pouco. Mas ele passa, não passa? Um final de semana na praia e pronto, adeus estresse, certo? Errado. Eu falei antes que era uma sensação e a palavra sugere algo passageiro e etéreo. Uma espécie de vento pesado que passou por aqui e tudo bem. Por isso, a pessoa estressada é sempre a última a entender que deve se livrar do estresse como se livra de uma praga. E também a última a aceitar que isso requer mudar certos hábitos e adotar novos hábitos. É porque essa pessoa acha que o estresse é uma sensação passageira, como uma emoção qualquer. O estresse crônico, especificamente, não é isso. Ele é uma agressão concreta ao organismo, como uma ferida ou como a agressão de um vírus. Como isso acontece? Bom, diante de uma ameaça, o organismo se protege. O cérebro se comunica com as glândulas adrenais e essas acabam produzindo cortisol. O cortisol é um hormônio que mantém a glucose no sangue e fornece energia para o cérebro e sistema neuromuscular. Ele também tem importância na função anti-inflamatória. Lembra do espinafre do Popeye? O cortisol é mais ou menos isso. Ocorre que em 15 minutos depois que o cérebro percebe uma ameaça, a liberação de cortisol aumenta, trazendo energia suficiente para escapar do perigo. Depois, tudo se acalma. E até a próxima! Esta é a resposta ao estresse agudo, aquele esporádico. O problema é o estresse crônico. São aquelas ameaças e consequentes descargas de cortisol que se tornam frequentes demais. Ambas entram numa espécie de roda-viva. Nesse caso, mais dias, menos dias, a secreção de cortisol torna-se disfuncional e esse não mais consegue defender o organismo provocada por patógenos e estressores psicológicos. E a inflamação é uma desgraça. Ela faz morte celular, envelhecimento, degeneração sistêmica dos tecidos. Outros sinais e sintomas de disfunção do cortisol induzida por estresse incluem, por um lado, destruição óssea muscular, fadiga, depressão, deficiência de memória, desregulação de sódio e potássio. E por outro lado, problemas emocionais, depressão, ataque de pânico e outras formas de ansiedade e preocupação. E tudo isso, no fim da linha, acaba fomentando, você adivinhou, a dor. E tudo isso, no fim da linha, acaba fomentando, você adivinhou.